E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez E hoje é mais um Tente Não Rir Dessa vez da forma tradicional, como vocês estão mais acostumados Ontem vocês viram o Tente Não Rir Específico pra quem é fã de Pentatonix Como eu E dessa vez, olha Dessa vez eu tô voltando com ovo Vamos ver se dessa vez o vídeo vai me fazer Comer um ovo cru O ovo tá aqui, prontinho Então, sem mais enrolas, né? Dessa vez quem fez o vídeo pra mim foi o canal chamado O Carinha Mil Grau Vamos lá, um, dois, três Vamos lá Ó Apelando pra perna longa, mano What the fuck, man? Why you fucking Ai! Ai! O que foi isso? O que foi isso? Vamos viver Eu já fiz, eu já fiz Eu já fiz, eu já fiz Eu já fiz, eu já fiz Calma, nossa Clássica do Linguem de Tostão E é uma coisa natural, claro Eu posso trabalhar todos os dias e obviamente eu sou Eu sou um ex-f Eu sou mesmo O que? Remy, senta Falta Boa garota Até agora eu to aguentando Ai Ai F é a pior nota que você pode tomar na escola Não é só o início Gojira Eu posso, mas eu posso Não é nem preocupado O que? O que? Eu acho que eu já vi esse vídeo Eu acho que eu já vi esse vídeo Que porra é essa? 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 Não posso rir Não posso rir Não posso rir Não posso rir Eu to quase mano Que porra é essa? 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 Eu acho que porra é essa? É essa? O que é isso? Por que o pessoal está fazendo isso? Gostei desse vídeo Alan, 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 Alan Eita Acho que eu já vi esse vídeo em algum lugar, véi Ai Ai Senhor Fudeu Ai Fudeu muito, mano Negou a pela, véi Negou a pela pra me foder Puta que pariu Meu Deus Tava quase no final do vídeo Tava quase me livrando e me fudir Vamos lá Peguei mais uma vasilha aqui pra tentar prevenir vômito Vai que eu por acaso vomite, vamos lá, né Deixa eu botar ela aqui no meu colo Vamos lá Ó o ovo aqui Entendeu? Tô com um copo, vou abrir o ovo aqui, pera aí Que eu sou meio desastrado Aqui Tá dando pra ver? Ó Tá aqui Mano Mano, fudeu muito Fudeu muito, fudeu muito, fudeu muito, fudeu muito Ai Senhor, vamos lá Cara Eu nunca pensei que eu ia fazer isso na vida Um, dois, três Nossa, véi Puta que pariu Ah 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 Tá vazio Tá vazio Nossa, véi O gosto é horrível O gosto do Do ovo cru é horrível Nossa Senhora Travou aqui, quase que voltou tudo de uma vez Nossa Senhora Puta Puta Que pariu Meu Tô enjoado agora, véi Tô muito enjoado No dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Nossa, véi Tá querendo voltar Nossa, tá querendo voltar Nossa, tá querendo voltar, véi Tá rejeitando essa porra Nossa, tô com medo de voltar, véi Tô com medo de voltar Gente, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Dá um like aí embaixo Se inscreve se ainda não é inscrito ainda Vejo vocês no próximo vídeo Porque eu acho que daqui a pouco eu vou vomitar Tô com a sensação de estar querendo voltar, véi Falou